Queridos alunos, tudo bem? Como estão todos? Hoje vou trazer um assunto muito bacana, a história das mulheres na antiguidade. Vou trazer três exemplos de vida social da mulher em Atenas, em Esparta e também Roma Antiga. Beleza? Bom, galerinha, a justificativa de nós estudarmos, inclusive vou pedir que vocês abram a página 17 da apostila, o objetivo, quem tem, e lá vai destacar o papel. Nós percebemos que ao longo da história existem muitas diferenças entre homens e mulheres, mas nem sempre foi desse jeito, não pensem vocês que sempre existiu uma sociedade patriarcal. Bom, e para que a gente possa, para entendermos o lugar da mulher na sociedade, tanto na antiguidade quanto nos dias atuais, há necessidade de mergulharmos e conhecermos a história da mulher ao longo da história. Tá bom, queridos? Então, eu peço atenção aqui nos slides, que nos slides que nós resolvemos, tá bom, queridos? E vamos que vamos, né? Então, aí a ideia é falar um pouquinho da mulher no mundo antigo, né? Vou falar da mulher ateniense, da mulher espartana, tá bom, queridos? Muito legal esse tema aí. Show de bola? Então, vamos que vamos. Bom, na Grécia Antiga, gente, é a que a gente deve entender, principalmente no período pré-homérico e período homérico, quando os aqueus vieram contato com os povos cretenses, né? A civilização cretense, nesse lugar, você vai ter uma fusão cultural e a mulher é extremamente valorizada, ok? Até porque elas valorizadas e veneradas por conta da fecundidade. Inclusive, na ilha de Creta, que nós estudamos logo no primeiro vídeo sobre a Grécia Antiga, nós falamos que, inclusive, a divindade maior cultuada era a deusa mãe, a figura feminina, né? Enfim, então nós sabemos que por conta da fecundidade, as mulheres tinham, além de ser veneradas e cultuadas, elas tinham o direito, por exemplo, de escolher seus parceiros, de que modo de vida elas teriam. Entretanto, vocês viram aí que a história da Grécia Antiga, por exemplo, você tem diversas invasões, expansionismo, e tudo isso vai alterando o comportamento social, ou seja, lentamente, após esses diversos expansionismos ali na Península Balcânica, né? Aliás, na região dos Balcãs, onde está a Grécia, você tem aí um momento histórico onde as mulheres começam a perder um pouco do seu espaço na sociedade, já que vai começar a se construir uma sociedade patriarcal no qual os homens vão exercer o domínio, o domínio econômico, o domínio político, o domínio cultural também, tudo bem? E, lógico, que tudo isso vai demandar diferenças, tá bom, queridos? Então, no caso aí da mulher ateniense, vai depender muito, muito, da sua situação social. Por exemplo, se for uma mulher escrava, né? Enfim, ela vai trabalhar no sistema doméstico, enfim, não é considerada cidadã. Aliás, a mulher em Atenas, ela não é considerada cidadã, nós já vimos isso aí no vídeo anterior, quando eu falo de Atenas, né? Enfim, as mulheres ateniense, elas basicamente vivem confinadas, tá bom? Elas vivem confinadas, a ideia delas é ser uma boa esposa, essa é a preparação que ela tem, enfim. E nós vimos aí também que as mulheres em Atenas, elas são separadas, elas ficam separadas dentro da casa em cômodos, né? Cômodos diferentes, reservados a elas. E esses cômodos dentro das casas nós chamamos de gineceus, lembram disso? Lá em... Quem não assistiu o meu vídeo sobre Atenas, vai lá, assiste, tem momento ainda. Então, ali vai acontecer a formação da mulher ateniense, porque os homens têm uma educação diferenciada, o que eles vão aprender? Eles vão aprender filosofia, eles vão aprender matemática, para que eles possam exercer a experiência democrática de Atenas. E no caso da mulher, ela vai ficar extremamente reclusa, ela só vai junto com o marido para algumas festas, para alguns banhos públicos e visitar os pais, é essa a vida da mulher, ok? E elas sempre estão dedicadas à vida doméstica, ok? Aprendem a costurar, tecelam, tecelagem elas aprendem, dependendo da condição social delas, algumas aprendem até a cantar, enfim. Mas a proposta da educação das mulheres atenienses, a visão que se existia na época, que elas fossem preparadas para ser boas esposas, administrar o lar e cuidar de seus filhos, tá bom? Enfim, é lembrando que esse tipo de trabalho aí que eu sempre digo, para que a gente possa entender o lugar da mulher na sociedade, tanto na antiguidade como nos dias atuais, é necessário, eu falo isso no início, é que a gente conheça um pouco da história da mulher ao longo da história, tá bom? Enfim, e aí a gente vai começar a perceber que existem já há muito tempo muitas diferenças entre homens e mulheres, ou seja, algumas conquistas em leis são bem recentes, tá bom? Isso que é legal a gente saber. E no final eu vou fazer algumas reflexões sobre isso, a conquista das mulheres, a igualdade perante as leis, é coisa muito recente e lembrando que são todos os países, tá bom? Que isso existe, aqui no Brasil a coisa está avançando muito, embora alguns costumes ainda atrapalham a liberdade da mulher, mas você tem países aí, por exemplo, que a mulher tem que vestir uma burca, né? Ela não pode nem mostrar parte do corpo dela, né? Só o olho, a boca, enfim, São situações culturais de determinados países que acontece isso, tá bom, queridos? E aí o gineceu, que eu falei para vocês, são cômodos, né? São lugares separados onde as mulheres vivem, ok? Elas vivem confinadas aí e vão aprendendo a tecer, enfim, pouco contato com o mundo exterior, tá bom, queridos? Isso é o gineceu, que é um lugar reservado. Agora, lembrando, as mulheres ricas, assim, o direito é o gineceu, as mulheres pobres não, as mulheres pobres trabalham no mercado, as mulheres, enfim, acabam ter aquela vida mais difícil, né? De trabalho, tá bom? A mulher escrava também, tudo bem? Agora, a mulher espartana, a mulher espartana, ela tem maior destaque, como dizem esses slides aí, tá bom, queridos? Elas possuem muito mais liberdade, elas podem, por exemplo, vai anotando, elas opinam, elas podem opinar na política, elas podem fazer ginástica, elas podem ir ao mercado, por exemplo, elas podem participar do comércio, enfim, tá bom? Então, a mulher espartana, ela tem um respeito muito grande na sociedade, porque é ela que vai gerar filhos saudáveis para a Esparta, lembrando que Esparta é uma sociedade extremamente militarizada e hierarquizada, e eles dependiam muito daquele exército para garantir as situações, desculpa, que já existiam em Esparta, eles não querem alterar o modelo econômico, eles não querem alterar o modelo político, então, tudo isso, toda essa organização social dependia do exército, para manter o controle de outros grupos sociais, enfim, em especial os ilotas, que eu falo isso em Esparta para vocês, tá bom, queridos? Então, se eu for comparar a mulher espartana e a mulher ateniense, certamente a mulher espartana, ela tem muito maior liberdade, isso aí é legal a gente não se esquecer, tá bom, queridos? Alguma dúvida aí até aí, qualquer coisa, vocês não fiquem com a dúvida, me perguntem, tá bom, queridos? Eu estou aqui para ajudar vocês mesmo, tá bom? Então, aí, o papel da mulher esparta, ser bem formada fisicamente, gerar filhos fortes e excelentes soldados, cabem às mulheres, à administração do lar, devido às prolongadas ausências dos homens em guerra também, é lógico que a mulher tem que ser muito importante esparta, porque o homem, ele pouco vive em casa, alguns homens só voltam com 60 anos de idade, eles vivem, os homens, desde cedo, eles vivem em acampamentos militares, eles vivem para a guerra, os homens são proibidos de passar, trabalhar no comércio, eles não podem ser campesinos, o homem tem que ser um soldado, um dório, um espartano, ele precisa ser, ele é obrigado a ser um soldado, tá bom? Comparando com o Atenas, eram mais valorizados e possuíam certa liberdade, era comum as mulheres se dedicassem às atividades esportivas, algumas sabiam lutar também, aprendiam, tá bom, queridos? Isso aí é legal também a gente falar aí. Bom, e as mulheres romanas, elas também não eram consideradas cidadãs, tá bom, queridos? Entretanto, dependendo, por exemplo, no período imperial, se ela for uma mulher que é da família imperial, ela já tem influência política, ela pode apoiar os seus políticos nas campanhas eleitorais, enfim. Então, embora as mulheres romanas não fossem consideradas cidadãs, elas, entretanto, não viviam reclusas, como, por exemplo, a mulher ateniense, tá bom? E haviam, eu diria, havia aí também maior liberdade, né, na sua vida social, tá bom? Então, a mulher tem uma vida doméstica muito interessante, mas também tem uma vida social, tá bom? Ou seja, elas estavam presentes tanto na vida doméstica, quanto na vida pública. Por exemplo, elas podiam acompanhar os seus maridos, tá bom? Beleza? Então, elas aprendem, elas são alfabetizadas na educação, elas aprendem o latim, elas aprendem o letramento, elas podem, inclusive, esse letramento depois facilita que muitas mulheres escrevam poesias, peças de teatro, tá bom? Mas também aprendem tesselagem, aprendem também fundamentos para a administração do lar, tá bom? Então, enfim, a mulher romana, embora não fosse considerada cidadã como ateniense, mas se for comparar as duas, a mulher romana, ela tem muito mais liberdade, tá bom? Então, olha aí, nós estamos falando de mulher no mesmo período histórico, né? A gente está estudando Esparta, como é que era a mulher Esparta? A mulher Esparta, ela tem maior autonomia do que as duas, com certeza, ok? Até porque os maridos estão fora na luta, então, elas que acabam administrando tudo, então elas têm uma participação social muito maior. No caso da mulher ateniense, como eu falei para vocês, ela já vive com maior reclusão e tem até um espaço na casa chamado geniceu, tá bom? E a mulher romana, embora não fosse cidadã, ela tinha, por exemplo, o direito de participar de heranças, isso é legal para caramba, né? Elas podiam, por exemplo, acompanhar os maridos, elas apoiavam politicamente as pessoas, muitas mulheres assistiam às lutas de gladiadores também, tá bom? Enfim, só que sempre, não esqueça também, Roma é uma sociedade patriarcal e é o pai que indica os maridos, ela não tem essa escolha também, assim como Atenas, assim como Esparta, tá bom, queridos? E aí a reflexão da aula de hoje, ou seja, você vai pesquisar para mim a história do voto feminino no Brasil, tá bom? Como é que foi isso? Quando que a mulher pôde votar no Brasil? Vocês precisam aprender isso, tá bom? Aí eu trouxe aí uma coisa bacana, porque você sempre fala dos cosmonautas, né? Os homens, mas quem foi a primeira mulher que foi para o espaço? Quem foi ela? De que país? Tá bom? Você vai falar um pouquinho a importância do respeito à mulher, tá bom, queridos? Você vai escrever, é tipo de uma resposta super pessoal, mas ela tem que ter uma conexão com a pergunta, né? Então, a reflexão que eu trago, né? A importância do respeito à mulher, tá bom? Então você vai falar um pouquinho por que a gente deve respeitá-las, por que elas são importantes na nossa vida, tá bom? Outra coisa aí, outra reflexão, a questão quatro, por que é importante a igualdade de oportunidades, tanto para homens quanto para mulheres, né? Enfim, e a cinco, que é uma pergunta também, é uma reflexão, olha que legal, você vai pesquisar sobre as mulheres brasileiras que se destacaram na ciência, nas profissões ditas masculinas, pô, eu sei que isso aqui vai gerar dúvida, né? Professor, profissões ditas masculinas? Vou te contar uma história. Teve um dia que eu entrei no ônibus, né? Aí era uma motorista, né? Uma mulher dirigindo lá o ônibus, né? E, aliás, com uma categoria imensa. Mas se você olhar bem, normalmente os ônibus são pilotados lá pelos homens, né? Raramente é uma mulher, né? Então, tem gente até que se assusta quando vê uma mulher dirigindo um ônibus, caminhão. Ó, quer ver a Marta? A Marta é uma mulher que se destaca numa profissão, né? É o futebol, principalmente no Brasil, é um espaço extremamente masculino, que aos poucos, essas moças vão ganhando seu espaço. Inclusive, cá entre nós, jogando muito mais com os homens, tá? Hoje eu torço muito mais para a seleção brasileira feminina do que a masculina. Eu gosto muito de ver a Marta, aquelas meninas jogando, né? Elas honram o Brasil no futebol, tá bom? Então, é um exemplo disso que eu estou falando. Então, vocês vão pesquisar uma mulher que se destaca nas profissões masculinas, na política. Política também é no lugar onde predominavam os homens. Só os homens eram deputados, só os homens eram vereadores. Então, tem tanto aí presidente, enfim, tá bom? Ou qualquer área que mais lhe chamou a sua atenção, tá bom? Eu quero falar dessa mulher aqui, eu achei que ela se destacou, tá bom? Então, o que vale mesmo aqui é a sua pesquisa, tá bom, queridos? Um abraço. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um abraço, queridos.